Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Quem nos assiste já sabe o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como abrir sua empresa, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pode mandar pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar um tema que o pessoal que mora em condomínio, que tem problema com o vizinho, dúvidas sobre como comprar o imóvel, direito imobiliário é a pauta de hoje. A gente sempre recebe muitas perguntas e quem está aqui hoje é uma pessoa que sabe tudo de direito imobiliário. Dr. Daniel Scalona, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, bom dia aos telespectadores. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui respondendo as perguntas dos nossos ouvintes e telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Vera Lúcia, do bairro Rubemberta, aqui de Porto Alegre. Ela fala o seguinte, como é de praxe, sempre recorro a esse maravilhoso programa com profissionais nota mil para esclarecer dúvidas. Nossa, muito obrigado, dona Vera. A do momento é a seguinte, trabalho como cuidadora de uma senhora desde dezembro de 2021. Meu meio de transporte para chegar no condomínio é de bicicleta. Sempre entro pelo portão dos carros e motos, portão esse que é acionado pelo controle dos funcionários da portaria. Hoje fui parada, foi barrada de sair por esse portão, por determinação de novas regras. Sempre que determinaram que o pedestre e a sua bicicleta devem entrar pelo portão pequeno, onde até ontem somente só entravam pessoas. Como o bicicleta também é considerado meio de transporte, é válido essa nova regra ou posso questionar, doutor Daniel? Então, é válido sim, o condomínio delibera a forma correta de utilização das áreas de condomínio. No caso aí, o condomínio estabeleceu que a passagem do ciclista não é mais pela passagem de veículos, e sim pela passagem de pedestres. Não tem nada de errado nisso, pode ser estabelecida essa regra sem nenhum problema. Muitas vezes essa regra é imposta até por questões de segurança. Abre para a bicicleta, passa rapidamente até fechar, tem uma lacuna ali de alguns segundos que a portaria fica, digamos assim, aberta. Então, é válido sim, o condomínio pode dispor essas regras sem nenhum problema. Claro, desde que sempre aprovado pela Assembleia e constantes do regulamento interno ali das normas de uso do condomínio. Tem uma questão até de segurança, até do ciclista com o carro, né? Evidentemente, um carro não vê, passa por cima, né? A gente tem que ter uma noção mais de segurança, essa determinação. Segundo as leis de trânsito, o motorista do veículo deve dar preferência ao ciclista, né? Sim, sim, sim. Mas, sempre em termos de normas internas, no caso do condomínio, o condomínio tem essa prerrogativa de estabelecer por onde o ciclista passa ou não. Dias chuvosos, dias nublados, às vezes a visibilidade fica um pouco prejudicada, se o ciclista não está bem sinalizado, né? Também, né? Bom, temos aqui agora a pergunta do seu Gilberto. Uma pergunta bem grande, vou ler boa parte dela, aquilo que eu já li antes, o doutor Daniel aqui. Fala o seguinte, Mora em um apartamento no terceiro andar. A vizinha de baixo emitiu mensagens ao condomínio, sugerindo que as infiltrações de água na sua área de serviço poderiam ser algum vazamento do meu imóvel. Alguém, ou ela, ou o síndico, solicitou um perito. Fui convocado para a vistoria e ele informou não ter constatado vazamento a partir do meu imóvel. O síndico está solicitando a imobiliária para lançar o valor do pagamento da perícia nos docs dos imóveis que estão nessa linha vertical, isso é, do meu, o de baixo e o do térreo. Eu considero injusto ter essa despesa e me venho parecer dizendo que quem deveria pagar a perícia seria quem solicitou ou quem está gerando a infiltração ou solicitando esclarecimento sobre os motivos da cobrança e ela nada respondeu. Está certo ela cobrar de mim essa parcela da perícia, já que eu não sou o causador das infiltrações e nem fui eu quem solicitei? Então, essa identificação do problema de vazamento, naturalmente o síndico não tem como, não tem bola de cristal para ir lá saber exatamente onde é que está o vazamento, embora hoje existam tecnologias para essa detecção que podem ser utilizadas. Então, ele contratou um perito e essa é uma despesa que é do condomínio, portanto não é só desta unidade ou desta coluna de água, do condomínio inteiro. Do condomínio inteiro. Do condomínio inteiro, portanto é uma despesa que deve ser rateada entre todos os condôminos e não apenas aqueles condôminos que se beneficiam daquela coluna de água. Agora, que ela deve participar proporcionalmente ao pagamento dessa despesa, isso sim, isso é devido. Ela como condomina, ela participa nas despesas gerais do condomínio de acordo com a fração ideal da unidade dela. Então, portanto, alguma coisa ela terá de pagar mesmo não tendo culpa. Sou Gilberto, mas o Sou Gilberto teve uma notícia boa, teve uma notícia boa que a infiltração não é a origem do apartamento dele, isso é uma notícia boa. É, não deixa de ser uma boa notícia, porque se fosse de fato alguma torneira, algum cano interno do apartamento dele, a despesa seria toda dele. Toda dele, inclusive da perícia talvez. Exatamente, talvez até o gasto com o perito. Mas é importante dizer que essa é uma despesa ordinária, portanto, do condomínio e deve ser rateada entre todas as unidades, não apenas aquele bloco ou aquela coluna de água. Bom, temos aqui a pergunta do seu Jorge, da cidade de Glorinha. Cidade que eu passo eventualmente, quando eu vou assustando, estou indo para a patrulha. Lá tem um café muito bom, lá quem passa por Glorinha, lá tem um café muito bom. Tem uma chacra onde moro há cinco anos, compreende um morador de 20 anos no local, tem um contrato de compra e venda. Posso colocar o usucapião e comprar um imóvel em Porto Alegre enquanto corre esse processo? Então, né, João, o direito de petição é assegurado a qualquer cidadão, pedir a pessoa pode pedir, né? Agora, no caso do nosso telespectador, ele declara que tem um contrato de compra e venda. Então, subentende-se que ele tem um título aquisitivo, né? O contrato, a promessa de compra e venda é também uma das formas de aquisição. Então, ele tendo título, ele não teria direito à ação de usucapião, né? Porque a ação de usucapião é aquele instituto para aquela pessoa que detém a posse de um imóvel, mas ela não tem nenhum título de propriedade deste imóvel, né? Então, ela está na posse, não tem nenhum documento e ela quer, então, adquirir a propriedade deste imóvel. Então, ela vale-se da ação de usucapião para constituir um título, né, de propriedade que vai lhe facultar o registro dessa propriedade perante o álbum imobiliário. E aí, depois, sim, poder vender. Como ele declara que tem uma promessa de compra e venda, subentende-se que ele tem já um título aquisitivo, né? E que este imóvel já é objeto de uma matrícula no registro de imóveis, né? Porque também a promessa de compra e venda, ela é baseada na matrícula do imóvel, né? A não ser que seja uma área verde. Se for uma área verde, bom, aí não cabe a ação de usucapião, porque não cabe também a ação de usucapião sobre a área pública, né? E a área verde seria uma área pública, né? Então, assim, não vejo por onde ele tenha caminho pela ação de usucapião. Aparentemente, é uma questão de registro de propriedade, né? E identificar melhor essa promessa de compra e venda para saber orientar ele qual é o melhor caminho, né? Para nós podermos dizer, olha, vai por aqui, vai por ali, leva essa promessa a registro no álbum imobiliário ou não, não localizei a matrícula, bom, então aciona o proprietário anterior ou não, de fato, este imóvel não tem registro, né? Então, aí sim caberia uma ação de usucapião, mas só na hipótese de não ser a área pública, de não ser a área verde. Ele também perguntou assim, ah, e quando ele faz esse processo de usucapião lá na Chá, que deve ser, acho que, na grande Porto Alegre, Porto Alegre, ou lá em Glorinha, né? E ele pode comprar um outro imóvel em Porto Alegre enquanto corre esse processo? Pode, naturalmente ele pode, né? Comprar outro imóvel enquanto tramita este processo lá. Não há nenhum impeditivo disso, né? Agora, ele, para vender este imóvel, ele precisa estar com ele regularizado. Bom, temos aqui uma pergunta do Alex, da cidade de Campo Bom. Bom, aluguei uma casa pelo prazo de dois anos e meio e o proprietário do imóvel permutou com uma construtora e quer que eu saia. Eu, como inquilino, tenho que sair? Que direitos eu tenho? Então, Alex, veja, o direito de preferência, que é aquela, quando o proprietário resolve pôr o imóvel à venda, deve dar a preferência ao inquilino, No caso da permuta, ela não existe, essa preferência não existe. Então, o proprietário poderá, sim, permutar este imóvel com terceiros, independente da tua vontade, não é? Agora, tanto ele quanto o terceiro terão de observar o prazo da locação. Você diz que tem um contrato de dois anos e meio, portanto, um contrato de 30 meses, e este contrato deve ser respeitado, tanto pelo locador, quanto pelo adquirente desta propriedade por permuta. Então, o teu direito, permanecer no imóvel pelo prazo do contrato. Tua obrigação, desocupar o imóvel ao término do contrato, tendo em vista que ele foi objeto de permuta e, neste caso, você não tem a preferência. Bom, fazendo uma pergunta em cima dessa, se o proprietário não permutou ele simplesmente vender o imóvel, deu o direito de preferência, o inquilino não tem condições ou interesse em comprar o imóvel, mas, neste caso, ele também ficaria assegurado esse prazo do contrato dele de dois anos e meio? Sim, o contrato de locação ele fez por 30 meses, portanto, não cabe a denúncia vazia. O proprietário quer vender este imóvel, o novo adquirente, ele não é obrigado a manter esta locação, mas também é direito do locatário permanecer pelo prazo do contrato. Então, assegurado os 30 meses, mesmo na hipótese de alienação. Essa é uma dúvida muito importante para todos os nossos telespectadores ficarem sabendo dos seus direitos. Bom, a pergunta, o programa está passando voando, mas vamos ter que fazer o intervalo bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando, quem nos assiste, que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas sobre como abrir uma empresa, dúvidas tributárias, como declarar seu imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, não fique com dúvidas. No nosso e-mail, consumidorempauta.com.br E também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, salva aí no seu celular, o nosso número é o DD 051-985-946-773. Hoje que estamos falando sobre direito imobiliário, com o doutor Daniel Escalona, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta desse segundo bloco, que é da Rosane, da cidade de Montenegro. Fiz bem feitorias no apartamento que moro de aluguel, porém o proprietário não quer descontar do aluguel e nem reembolsar. O que eu posso fazer, doutor Daniel? Primeiramente, é preciso que a nossa telespectadora entenda e faça a diferenciação de que tipo de befeitorias ela fez. Se foram benfeitorias chamadas voluptuárias, aquelas benfeitorias, ah, eu pintei o apartamento da cor salmão porque eu gosto do salmão. O proprietário não é obrigado a indenizar isso. São aquelas... Até uma tinta mais cara, talvez. Talvez até mais cara, mesmo que seja mais cara. Então, essas benfeitorias voluptuárias, essas não são indenizáveis. Portanto, o proprietário pode dizer, não, essas eu não vou pagar. Agora, aquelas necessárias, por exemplo, há um problema de vazamento no apartamento, que naturalmente seria a responsabilidade do proprietário. O inquilino vai lá e faz o conserto deste defeito, desse vício, ele tem direito ao ressarcimento. Então, é preciso entender. Ele fez o quê? Ele fez uma benfeitoria. Tinha uma torneira velha lá vazando, dava problema para o apartamento de baixo, ele foi lá e substituiu por uma nova. Tem direito, sim, à indenização. Mas não tem que avisar antes do proprietário? Recomenda-se sempre que se dê o direito ao proprietário de executar a obra. Mas vamos supor que o proprietário não tenha atendido a notificação e o inquilino foi lá e promoveu o reparo. Como é uma benfeitoria útil, necessária, estas são reembolsáveis. Portanto, o inquilino teria direito ao ressarcimento. Agora, como eu disse, é preciso diferenciar que tipo de benfeitoria a nossa telespectadora fez. Se foi voluptuária, aquela que agrada aos seus olhos, ao seu convívio, é do seu interesse para deixar mais bonito, estas não são reembolsáveis. As demais, sim. Doutor Daniel, vou dar um exemplo. Tem lá ele pegou, alugou o apartamento e no banheiro não tinha box. Tinha aquele espacinho para botar a cortininha aquela de plástico. Certo. Tinha uma banha, segurida toda ali. Ele falou, vou botar aqui um box de vidro temperado, bonitaço aqui, vou até valorizar mais o apartamento. E depois, quando sair, vou criar um descontinho desse box. Nesse caso, ele poderia pedir? Não. Não. Então, recomenda-se o quê? Porque, naturalmente, numa hipótese como essa, há uma valorização do imóvel, porque essa é uma benfeitoria que vai permanecer no imóvel, vai valorizar para uma segunda locação ao proprietário. Então, o que a gente recomenda para essa pessoa? Que ela notifique o proprietário, peça autorização e peça o reembolso dessa despesa, ainda que ao final da locação. Porque, não sendo assim, o proprietário, muitas vezes, nem fica sabendo das benfeitorias que ele fez no imóvel. E aí, como é que ele vai reembolsar? Por que não me avisou antes? E o proprietário também, ele entrega o imóvel em determinadas condições e exige que o imóvel seja devolvido naquelas mesmas condições. Vamos supor que o box que a criatura botou lá, a locatária botou no imóvel, a pessoa botou no imóvel, não seja do agrado do proprietário. Ah, eu não gostei do box, não combina com os azulejos, não queria esse box, por isso não botei. Como é que eu vou reembolsar? Naturalmente, não. E, aliás, não só não sou obrigado a reembolsar como proprietário, como também posso exigir que ela desfaça, que ela tire e deixe a cortininha como era. É que tem uma questão que o proprietário, às vezes, a renda do aluguel é a sua única renda. E ele depende daquela renda para a sua sobrevivência, para pagar os seus compromissos. Ele depende, não há espaço no orçamento dele para custear um box, por exemplo. Por isso a importância da notificação prévia. A importância do diálogo e da conversa. Exatamente. Bom, tem a seguir a pergunta do Marcos, da cidade de Novo Hamburgo. Tem uma goteira escoando do teto do meu apartamento vindo do vizinho. Posso pedir para ele fazer o conserto ou eu faço o conserto e peço para ser indenizado? De quem é a obrigação? Deve notificar o vizinho, imediatamente superior a ele, para que providencie o reparo. Não sendo providenciado pelo proprietário do imóvel, notifica o condomínio, para que o condomínio, por sua vez, exerça o direito de reparo, porque o síndico tem essa capacidade, esse poder de adentrar no imóvel para identificar o problema e executar os reparos necessários. Em não sendo feito isso, em última hipótese, ele providenciando o reparo, ele terá direito ao ressarcimento naturalmente. Mas o caminho é, notifica o proprietário imediatamente superior, não havendo resposta, notifica o condomínio. E aí, não havendo solução, aí sim, nessa hipótese, executa a obra e depois busca o ressarcimento pelos gastos. Bom, temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, fui fiador de um amigo em um contrato de aluguel. Ele está com o aluguel atrasado. Eu posso perder meus bens por isso? O que devo fazer, doutor Daniel? Pode, sim. O fiador em contrato de locação, se observar lá nos contratos de locação, muitas vezes as pessoas assinam solidariamente com o inquilino. Então, o fiador responde diretamente por esses débitos de locação e responde naturalmente com o seu patrimônio também. Então, é preciso ter cuidado. O que ele deve fazer? Ele deve, então, providenciar o pagamento para evitar que essa dívida se alongue. Nessa hipótese, ele se subroga no direito de exigir do seu afiançado, do inquilino, esses valores. Ou, não tendo condições, ele deve notificar e pedir a exoneração da fiança, o que não é muito aceito pelas imobiliárias, mas é uma iniciativa que ele pode promover. Recomendo que procure um advogado para se orientar direitinho sobre como se exonerar desta fiança de forma legal. Vamos supor, tem uma dívida lá de 5 mil reais. Está tudo bem. Vou lá pagar os 5 mil reais, mas exijo que eu saia de avariador, de fiador. Ele pode exigir isso do proprietário? Ele deve notificar o proprietário, o proprietário, então, terá a notificação ao inquilino para que o inquilino apresente um novo fiador em condições de arcar, caso o cadastro dele não seja forte, mas o fiador anterior responde por pelo menos 60 dias após a notificação. E muitas vezes, dependendo da cláusula contratual, ele não consegue a exoneração. Então, é importante deixar claro isso. Ele se subroga no crédito perante o inquilino, mas ele não consegue a exoneração. Mas ser fiador é muita responsabilidade. Hoje em dia tem vários recursos, hoje, que talvez no ano passado não tinham, de crédito de fiança, de seguros, que hoje tem mais recursos. Sim, hoje são várias modalidades de garantia da locação. E, vamos por isso, esse telespectador anônimo, ele só tem um imóvel, o imóvel que ele mora. Ele poderia responder com o imóvel que ele mora, se tem um imóvel só? Uma tese bastante interessante, isso foi objeto de discussão, inclusive, no STF, STJ, enfim, e a matéria não é totalmente pacificada. Houve uma decisão em que excluía essa responsabilidade, essa perda deste patrimônio, mas hoje a tese vigente é de que ele perde, sim, o patrimônio. Eu, só, telespectador anônimo, eu tive um familiar que perdeu o seu único imóvel porque foi fiador e o fiador não pagou. Foi leilão para poder pagar as dívidas do inquilino, do que foi afiançado, digamos. Isso, exatamente. Hoje a tese vigente é de que o único imóvel, ela não é resguardado ao fiador. Ele acaba perdendo, sim, este imóvel. Tem aqui a pergunta do Luciano, da cidade de Tramandaí, aqui do nosso escritório norte. Assinei o contrato de promessa de compra e venda de uma casa e paguei a primeira parcela. Porém, não consegui passar o imóvel para o meu nome por uma complicação do vendedor. Como faço para ter meu dinheiro de volta e pôr fim a esse contrato? Bem, primeiro é preciso entender se ele está na posse, se não está, enfim, mas vamos supor que ele não esteja na posse, não conseguiu fazer a transferência, não quer a continuidade do negócio. Então, ele notifica o promitente vendedor da sua intenção de não levar adiante o contrato e requer, nessa notificação, o ressarcimento dessas quantias que ele pagou. Ele pode pedir essa rescisão, desde que é comprovado que a culpa pela impossibilidade de transmissão do bem é do vendedor. Então, nessa hipótese caberia, sim, a rescisão do contrato. Bom, temos aqui a pergunta de um anônimo. A árvore que está na calçada do meu vizinho está sujando a minha calçada com sementes. O que podem fazer com que as pessoas resbalhem e caiam, né? Todos os dias tem que varrer por conta disso. Já pedi para ele podar ou cortar a árvore e não adianta, ele não faz. O que eu posso fazer? Bem, o telespectador narra que o problema, que a árvore que causa o problema está na calçada, né? Portanto, essa reivindicação ele faz para o vizinho e, por sua vez, vai reivindicar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que faça a poda, né? Ou a supressão dessa árvore da calçada. Em Porto Alegre, o que tem ocorrido? A pessoa faz a solicitação para a ISMAM, né? Em a ISMAM não atendendo a solicitação, porque são muitas as demandas, num prazo de 60 dias, o proprietário, então, poderá fazer a remoção da árvore sem nenhuma penalidade. Agora, é preciso comunicar ao órgão ambiental responsável por essas árvores a necessidade da supressão ou da poda, né? Dessa árvore para evitar esse tipo de problema. Como eu disse, havendo a comunicação ao meio, ao órgão ambiental e não tendo havido providência, o proprietário, nessa hipótese, pode remover a árvore, tá? Ah, mas, olha, remover uma árvore não é fácil, né? Não é barato. Não é fácil, não é barato. Não é fácil, não é barato. Olha só, avisei a ISMAM e não fez nada e eu fui lá tirar a árvore. Não posso ter complicações de multas? É como eu disse, a legislação ambiental de Porto Alegre, ela permite que a pessoa faça a supressão, né? Desde que é previamente comunicado o órgão, né? Então, comunica o órgão, primeiramente, em não sendo atendido por qualquer razão, no prazo de 60 dias, aí a pessoa pode promover a poda ou a remoção. Mas, é preciso comunicação prévia ao órgão ambiental. Olha, porque é bem, eu acho bem, bem, porque às vezes tem algumas casas, árvores que estão levando a risco de vida das pessoas, pode ficar em cima de uma casa. Nesse caso, eu acho que entendo mais, mas se for só as sementes estão caindo, atrapalhando a calçada. É, então, por isso é a necessidade de comunicação ao órgão ambiental, né? Bom, muito obrigado, doutor Daniel, pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.